Domingo 13 de dezembro de 2015, falando aqui do canal 1, Avenida Pinheiro Machado, sobre o VLT da Baixada Santista. Notem que hoje, neste domingo, estão aqui trabalhando o pessoal do VLT, já temos aqui a rede aérea. E olha só, os trilhos do VLT já começam a atravessar, já atravessaram o canal 1, estão aí em direção ao canal 2. Então, vai possibilitar logo logo que o VLT vai cruzar finalmente o canal 1. Tanto é que agora, no momento, a pista aqui, obviamente, a avenida está interditada, né, para a construção. Mas fica aí o registro dos trilhos sendo implantados do VLT aqui no canal 1, na pista, sentido centro, aqui em Santos. Valeu? É isso aí, pessoal. Um vídeo rápido falando sobre o VLT da Baixada Santista. Grande abraço e até a próxima.